Oi pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, tô aqui com a minha bebezinha Ana Luísa pra conversar um pouquinho com vocês e pra falar um pouquinho dela. Bom gente, a Ana Luísa, ela chegou pra mim aqui no dia 12 de dezembro, eu ganhei do site Sonho de Criança Bonecas Reborn e quando ela chegou eu me encantei por ela, porque ela é muito fofa, gente, olha, ela tem o cabelinho implantado, né? Ela é assim, uma bebê industrializada, mas diferente das que eu já recebi aqui no canal. Então, quando ela chegou eu vi a carinha dela, eu gostei e eu decidi que ela ia ficar aqui no canal pra ser a amiguinha da Duda, que a Duda sempre falava. Então, quem está aqui no meu canal sabe que a Duda sempre falava de uma amiguinha da escola, sempre falava com essa amiguinha no telefone, mas essa amiguinha nunca aparecia, né? Então, geralmente quando eu recebo, eu ganho bebês rebones industrializados, eu costumo dar pra algum inscrito do canal. E a Ana Luísa, eu ia fazer isso também, mas eu decidi que ela ia ficar aqui no canal, porque eu acabei me encantando por ela, né? Muitos de vocês ficam me perguntando, né? Onde que ela mora, qual que é a casa dela. Então, gente, é só pra esclarecer, tá? A Ana Luísa é minha e ela fica aqui na minha casa mesmo, né? Mas eu faço essa brincadeira de que ela mora em uma outra casa, né? De que a mamãe dela é outra pessoa. É uma brincadeira, né, gente? Assim como é o meu canal, o Mundo da Imaginação. É só pra gente se divertir, tá bom? Então, vocês me perguntaram também se eu vou levar ela pra fazer, pra passar ela pra ser um bebê reborn por uma artista. Não, eu não vou levar, ela vai continuar sim industrializada, porque eu gosto dela sim. E eu acho que o meu canal tem que ter sim uma bebezinha industrializada. Porque muitas de vocês que estão aqui no meu canal, tem também bebezinhos industrializados. E eu quero que vocês vejam que tem muita graça também brincar com as bebês industrializadas. Elas também são fofas. E assim ela vai continuar aqui no meu canal, tá bom, gente? Então, hoje eu vou mostrar um pouquinho dela. A única coisa que eu fiz na Ana Luísa foi cortar um pouquinho a franjinha dela. E eu passei um pouquinho de blush, desses que a gente usa mesmo no rostinho dela, porque eu achei que ela ficou assim engraçadinha, né? Então, a Ana Luísa, eu dei também pra ela uma personagem com voz nordestina, que eu achei que ficou muito fofa. Eu tô tentando melhorar cada vez mais a voz dela, né? Eu tenho assistido muitos vídeos de pessoas com sotaque nordestino, que eu acho um sotaque muito bonito. E eu acho que combinou muito com a Ana Luísa. Então, eu acho que tem... Então, muita gente gostou, tá? Sabe? Achando engraçadinho. E eu também tô gostando. E tem horas em que, assim, eu falho um pouco, né, gente? Mas é que é difícil você fazer um sotaque que não é o seu, né? Mas tô tentando. Eu espero que vocês gostem. Eu acho que ela é muito fofa e tá muito legal fazer a participação dela aqui no canal, tá bom? Eu tô aqui, olha, com umas roupinhas. Eu vou trocar ela. Eu separei essa sandalinha de dedinho, porque eu percebi que ela tem o dedinho aberto. Então, essa sandalinha aqui, na verdade, é da Bibi. Olha que coisinha mais fofinha, gente. Mas eu vou ver se serve no pezinho dela. Na verdade, eu ainda não experimentei, mas eu vou ver. Gente, eu tô aqui também com a minha agendinha, porque eu fiz uma brincadeira lá no meu Instagram. Eu postei uma foto da Duda, que é essa daí. Essa daí. Fofa, né, gente? E eu escrevi, alô. E quem respondeu, deixou alguma mensagenzinha nessa foto, eu vou mandar um beijinho agora. Então, eu sempre gosto de fazer esses tipos de brincadeira. E agora, eu vou começar a fazer mais vezes essas brincadeiras, tanto na minha comunidade, quanto no meu Instagram. Mas eu não aviso ninguém, tá, gente? Então, assim, se você comenta todas as fotos, uma hora ou outra, você também vai receber beijinhos aqui do canal Dinha Rebornes, tá bom? Então, vamos lá? Olha, eu quero mandar um beijo pra... Bom, então, pra vocês que participaram dessa brincadeira, um super beijo pra todas vocês, tá bom? Agora, eu vou fazer a troquinha dessa princesinha e vou mostrar um pouquinho dos detalhes dela. E se você quer ver a troquinha dessa princesinha, vem comigo! Bom, pessoal, Ana Luís ainda tá com a roupinha que eu coloquei nela no último vídeo, que foi o vídeo do piquenique. Se você ainda não viu, eu vou deixar no final desse vídeo o vídeo da chegada da Ana Luís aqui no canal e também do piquenique, que foi o último vídeo que eu postei no sábado, tá bom, gente? Ficou super legal! E pra quem não viu, eu recomendo que veja. Então, eu vou tirar o tênis dela, gente. Olha esse tênis, que coisa mais fofinha, né? Muito lindo esse tênis, né? Eu adoro coisas floridinhas, assim. Eu acho uma gracinha. Então, eu vou tirar... Ela tá de bode. Eu vou tirar o bode. Olha essa bermudinha também, que fofura. Tem roupinha, gente, que eu coloco e eu tenho dó de tirar, de tão fofo que é. Bom, pessoal, a Ana Luísa, ela tem o sexo, assim como o Dudu, né? É menininho, ela é menininha. Então, eu já deixei ela aqui de calcinha, né? Porque a gente não pode mostrar o sexo dos bebês quando tem, né? O YouTube não permite. E é bom a gente respeitar as regras, né? Então, eu vou tirar a roupinha dela. Olha, essa bonequinha, muita gente me pergunta se pode dar banho. Gente, poder molhar, até pode. Mas, vai entrar água pela parte, assim, onde tem as emendas, né? Que é a parte aqui do braço. Olha, essa parte aqui pode entrar água. Então, ela vai ficar com água dentro. E o que pode acontecer é mofar, né? Então, é um risco. Eu não vou fazer esse tipo de coisa, colocar na piscina. Aliás, eu quero falar pra vocês o seguinte. Quando eu faço vídeos de piscina, gente, eu não posso colocar os bebês reborns na piscina. É só uma encenação, é só uma brincadeira mesmo. Como eu sempre falo, né? É um mundo da imaginação. Então, é só pra gente, tá, gente? Brincar e se divertir. Eu jamais vou colocar, correr o risco de colocar meus bebês reborns, mesmo que seja a Ana Luísa, que é industrializada, dentro da piscina, né? Nem na boia. Porque imagina se a boia vira, né? Então, não quero correr esse risco. Vou colocar nela esse bodyzinho. Olha que graça, gente. E o legal de ter, assim, bebês reborns como a Ana Luísa, que é de corpinho inteiro, que dá pra gente usar blusinha de alcinha, dá pra usar biquíni, como vocês viram também no vídeo em que ela está de biquíni, que ficou muito fofo esse vídeo. Eu vou deixar também aqui no final desse vídeo. E eu vou colocar agora esse bodyzinho que tem, assim, é tipo uma regatinha, né? Bem cavadinha a blusinha. Vamos ver como é que vai ficar nela. Gente, outra coisa que eu quero falar pra vocês, eu tô muito chateada, porque no sábado passado, eu recebi uma mensagem de uma inscrita aqui do canal, aliás, eu esqueci o nome dela, mas eu quero agradecer de coração. Ela veio me avisar que ela viu uma pessoa postando a foto do Dudu no Mercado Livre, gente, no Mercado Livre, oferecendo o Dudu à venda. O Dudu não está à venda, nenhum dos meus bebês reborns estão à venda. Quando eu vendo algum bebê reborn meu, eu mesma trato desse assunto, diretamente eu mesma trato, e o Dudu não está à venda. Então, assim, a pessoa usa a foto dos meus bebês, né? Mas, não são eles, né, gente? Então, muito cuidado. Se você vê algum bebê meu à venda, por favor, envie mensagens pra mim, né? Pra que eu possa entrar em contato com a pessoa, pra que essa pessoa retire a foto. Às vezes, a pessoa até nem faz por maldade, né, gente? Mas, não acho legal, porque podem achar que sou eu que tô vendendo, e eu não vendo bebês reborn. Eu não sou segonha, eu não sou artista reborn, então, eu não vendo bebês reborns, tá bom, gente? Olha que linda que ela ficou! Ah, que graça! Nossa, eu tô até em dúvida, gente, se eu coloco a bermudinha, eu separei aqui uma bermudinha, pra colocar nela, nem sei se eu coloco, porque ficou tão lindinha, ela tem as perninhas, assim, toda cheia de dobrinhas, né? Ela é uma bebezinha muito fofa também. Eu acho que... Aqui no canal, ela faz como se ela fosse uma menininha maiorzinha, né? Mas, eu acho que é bem legal também brincar com ela, como se ela fosse uma bebezinha, né? De chupetinha e tudo. Então, às vezes, eu vou fazer vídeos com ela também, como se ela fosse uma bebezinha. O que vocês acham? Depois, vocês coloquem aqui pra mim, nos comentários, se vocês acharem legal fazer rotininha com ela, como se ela fosse uma bebezinha, andando no carrinho dos bebês. Deixem aqui nos comentários pra mim, tá? Que aqui vocês é quem mandam. Gente, o que vocês acham? Ficou bom com... Não sei se ficou bom, viu? Bom, vamos fazer o seguinte, eu vou colocar a sandalinha no pezinho dela, e depois a gente vê se deixa ela com bermudinha ou não. Bom, então, vamos tentar colocar aqui a sandalinha no pezinho dela. Ai, gente, essa sandália é muito fofa, né? Pena que só a Bibi tem os dedinhos abertinhos pra usar essa sandalinha. Mas, eu ainda vou ter mais bebês reborns. Eu acho, né, gente? Talvez, quem sabe, venha um kit aí com dedinhos abertos. Bom, pessoal, olha, esse pezinho aqui... Deixa eu mostrar melhor pra vocês levantarem. Olha, esse pezinho ficou bonitinho, olha. Entrou bem, né, a sandalinha. Esse aqui não é tão aberto, então, não entrou tanto. Mas, dá pra usar, olha. Dá pra usar, fica bonitinho, fica engraçadinho. Agora, vamos arrumar o cabelinho dessa princesa. Ai, gente, olha, eu não sei, mas... Como eu sou, assim, bonequeira, eu amo qualquer tipo de boneca, eu tô, assim, apaixonada pela Ana Luísa. Eu acho que ela é tão fofinha. Ela vai aparecer mais vezes no canal. Eu nem esperava que ela fosse aparecer tanto. Mas, ela vai aparecer mais vezes, porque eu gostei muito da Ana Luísa. Bom, ó, o cabelinho dela dá pra gente pentear com escovinha, né? Como eu tô penteando aqui com esse tipo de escovinha. Mas, eu acho que com o pentinho, é melhor. Vou pegar um pentinho pra mostrar pra vocês. Olha, eu acho que o pentinho entra melhor no cabelinho dela, tá vendo, gente? Ó, deixa eu virar ela aqui. Ó. Muito fofinha, né? Então, eu ia prender o cabelinho dela, mas hoje eu não vou prender. Eu vou colocar essa tiarinha fofa. Olha que gracinha. Vou colocar essa tiarinha. Não sei se o lado certo, acho que é esse. Gente, eu demorei pra aprender como colocar tiarinha em bonequinhas, viu? Então, olha, a gente coloca primeiro, desce tudo. Puxa o cabelinho aqui atrás. E aí, a gente vê aqui onde a gente quer colocar. Eu acho que eu vou colocar um pouquinho de lado. Aí, a gente coloca onde a gente quer o lacinho. Depois, arruma. Ai, gente, olha que linda. Olha que fofinha, gente. Que graça. Que gracinha. Olha que linda, gente. Olha isso. Tá muito bem pra gente se divertir com uma bebezinha industrializada. Olha, eu tô super contente com a Ana Luísa. Assim como ela é. Tá muito fofa, muito linda. Ai, que graça, gente. Então, conta pra mim. Você também tem uma bebezinha reborn industrializada como a Ana Luísa? Ou como o Dudu? O Dudu não é industrializado, né? Mas tem também dele industrializado. Então, coloca aqui nos comentários pra mim se você tem uma princesa linda como é a Ana Luísa. Bom, pessoal, então, esse aqui foi o vídeo de hoje. Deixa eu mostrar ela um pouquinho mais de perto pra vocês. Eu acho que eu vou tirar a bermudinha, porque eu acho que ela vai ficar mais bonitinha só de body. Gente, olha a Ana Luísa tá prontinha. Olha que coisa mais fofinha que ela ficou. Eu resolvi tirar a bermudinha, porque eu achei que ela ficou... Deixa eu tirar a bonequinha pra vocês verem. Olha que gracinha que ela ficou só de body, né? Ela ficou muito fofinha só de body. Então, é isso, gente. Olha, é uma graça essa bonequinha. Então, quem tem bebezinhas industrializadas, né? Então, pode fazer esse carinho de passar um pouquinho mais. Toma cuidado. Se você acha que não vai conseguir fazer, pede pra mamãe fazer pra você. Ou fique com a sua bonequinha como ela é realmente, porque também fica muito fofa, tá? Olha, gente, ela veio com essa chupetinha. Ela veio com uma madeirinha. Veio também com um ursinho. É uma graça essa bonequinha. É muito fofa. Eu amei, tô apaixonada pela Ana Luísa. E eu quis fazer esse vídeo pra vocês também. Pra que vocês soubessem que a Ana Luísa também é minha e faz parte da minha coleção de bonecas. Tá bom, gente? Qualquer hora eu vou mostrar pra vocês as outras bonecas que eu tenho também. Eu tenho boneca até da minha infância. Eu sou uma bonequeira assumida. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já deixa seu like. Se estiver chegando aqui agora no canal, já se inscreva. Não é verdade, Ana Luísa? Oxe, teadinha. É verdade. Pessoal, se inscreva aí no canal. Deixe bastante like. Porque se esse vídeo tiver bastante visualização, teadinha vai me trazer mais vezes aqui no canal. Não é verdade, teadinha? É verdade sim, princesa. Então, é isso, gente. Um beijo bem grande pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente. Dá tchau, Ana Luísa. Dá tchau pro pessoal. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Linda, linda, linda. Como você ficou linda com essa roupinha. Linda, linda, linda.